Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais novidades sobre os cartões do Pão de Açúcar. Já bastasse as mudanças de pontos reais por dólar, agora é a mudança das cores nos cartões e também diferença de anuidade e além disso, mudança nos pontos do cartão plátino. Não é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Como vocês sabem, somos o primeiro canal oficial a trazer as informações do Pão de Açúcar para vocês dentro das notas oficiais do banco. E com isso, trago para vocês em primeira mão as mudanças do cartão plátino e também as mudanças para os cartões gold. Como vocês sabem, publicamos no nosso blog, altarendablog.com.br, a seguinte matéria. Veja, bomba Itaú e cartões Pão de Açúcar. Muda novamente a pontuação do cartão plátino e as cores dos cartões, hein? Pois bem, como vocês sabem, o Pão de Açúcar é um cartão muito focado para aqueles grupos de pessoas que juntavam milhas através dos cartões do Pão de Açúcar e também pagamento através das carteiras digitais usando os cartões Pão de Açúcar. Muitos usavam o cartão Pão de Açúcar para comprar milhas em massa e revendia as milhas baseado ao cartão Pão de Açúcar, gerando lucro para com aqueles usuários que vendem milhas. Então, acaba sendo um cartão de poder forte para poder no mercado trazer um lucro adequado ao mercado. Com a mudança, o cartão Pão de Açúcar se tornou um cartão simples, básico, como qualquer outro cartão. E aí, o Itaú lançou o cartão Black em seguida da mudança, tirando os pontos por reais, transformando aí os cartões também nível Black. Vamos nadar nessa pequena nota que eu fiz aqui na matéria para vocês. Recentemente, o Itaú fez as mudanças drásticas aos cartões Pão de Açúcar. Em seguida, mais mudanças para os clientes. Cores foram alteradas e novos benefícios implantados ao cartão. E agora, desativação para a contratação do Gold PDA. Veja como ficou agora os cartões Pão de Açúcar. O cartão era formado por cartão Internacional, cartão Gold, cartão Platinum e cartão agora Black. Eram quatro variantes de cartões, sendo Visa Internacional, Visa Gold e Visa Platinum. Já na versão Mastercard, ficaria por conta do Mastercard Internacional, Mastercard Gold, Mastercard Platinum e agora Mastercard Black. Pois bem, passaram-se, não deu nem 30 dias, após o lançamento oficial no dia 17 de janeiro de 2023, o Itaú mudou as cores dos cartões e mudou a pontuação do cartão Platinum. Vamos à nota então. O cartão Internacional ficou desta forma que vocês estão vendo, uma cor verde meio abacate. Ele ficou como cartão Internacional, a renda mínima é R$ 1.000, a unidade dele é grátis para sempre, mas ele não pontua. No entanto, ele te dá 20% de desconto comprando nas lojas do Pão de Açúcar, 20% de desconto em cervejas especiais, 20% de desconto em queijos, 20% de desconto em marcas exclusivas com Alitá, Taec e Cassino. E também benefícios com os cartões Itaú Cartões e fatura 100% de digital. Já o cartão Platinum passou a ser da seguinte forma, a renda mínima do Platinum é R$ 2.500, anuidade 12 parcelas de R$ 33,75, anuidade do cartão Platinum era R$ 650, baixou para R$ 405, R$ 405 era a anuidade do Gold, só para vocês terem uma ideia, ou seja, eles baixaram a anuidade do Platinum R$ 650 para R$ 405, que era a anuidade deste cartão aqui, o Gold, que também é este cartão aqui, o Gold. Então ele baixou a anuidade deste, do Platinum, que é este cartão, para este cartão aqui, que é o Gold, para R$ 405. A pontuação, quando foi lançado o Black e o Platinum, estava exatamente iguais, né? Dois pontos para o Platinum, dois pontos para o Black e cinco pontos internacional. Nesse momento, a pontuação do Platinum passa, a cada um dólar gasto, um ponto e meio no Platinum para compras do dia a dia, qualquer estabelecimento. Já para compras nas lojas, do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, a pontuação é três pontos a cada dólar gasto. E também carrega os benefícios, como por exemplo, a pontuação de 24 meses na validade dos pontos, um dólar é igual a três pontos nas compras do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, como acabei de falar para vocês. E também você pode trocar os pontos do Pão de Açúcar, porque é a Shimec. Cada mil pontos no Platinum equivale a R$ 25, então o resgate mínimo é R$ 4 mil, ou seja, R$ 4 mil pontos equivale, então, a R$ 100, tá certo? Então, eles estão pagando a cada mil pontos R$ 25, ou seja, o mineiro, eles estão pagando bem ali no Pão de Açúcar, tá? E aí você pode transferir os pontos do cartão do Pão de Açúcar Platinum para os programas Latam, Azul e Smiles, a cada um ponto equivale a uma milha nesses programas, tá certo? E além disso, você também tem desconto, 20% desconto em vinhos, em cervejas especiais, em queijos, marcas exclusivas para o Itá, Teac e Cassino, e benefícios com o cartão Itaú, com 50% desconto em cinemas, fatura 100% digital, ou seja, o Pão de Açúcar Platinum perde também a pontuação máxima, que era dois pontos a cada dólar gasto, ficando por um ponto e meio a cada dólar gasto, equiparando o Platinum como qualquer outro cartão Platinum no mercado. E já quando você usa ele dentro das lojas do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, aí muda de figura, a pontuação é 3 pontos por dólar gasto, passa a ser um cartão superior ao Platinum do mercado. E o cartão Black ficou assim, a renda mínima é 5 mil reais, anuidade 12 parcelas de 54, 17, ou 650 reais, a pontuação a cada um dólar equivale a 5 pontos, sendo que é 5 pontos nas compras nas lojas do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, e a cada um dólar é igual a 2 pontos nas demais lojas, compras do dia a dia. Já para o cashback do Black, a cada mil pontos equivale a 30 reais o cashback, sendo que a pontuação mínima para resgate é 4 mil pontos, ou seja, você resgatando mil pontos dá 30 reais, ou seja, eles estão pagando bem para os pontos mineiros dentro do Pão de Açúcar. 4 mil pontos resgate mínimo, 120 reais então de cash para você usufruir aí no Pão de Açúcar, tá certo? E a cada um ponto que você transferir para a Latam, a Azul e Smiles, equivale a uma milha também para esses programas, ou seja, melhorou aí a conversão um por um junto aos programas. antes o Platinum tinha uma conversão de 0,88 Latam e Smiles, agora equiparou exatamente iguais aos três, Latam, Azul e Smiles. Já os benefícios do Black, também se mantiveram 20% de desconto em vinhos, cervejas especiais, queijos, marcas exclusivas, Qualità, Teac, Taec e Cassino, benefícios cartões do Itaú 100%, então tem aí para vocês todas as mudanças que aconteceram com os cartões do Pão de Açúcar. O Gold foi eliminado, ou seja, não há possibilidade de contratar o Gold nesse momento, ele está inativo para a contratação, o Gold do Pão de Açúcar, provavelmente vai ser extinto a versão Gold, pois a anuidade do Gold passou a ser a anuidade do Platinum, e os benefícios do Platinum passaram a ser a pontuação do Gold, só para vocês terem uma ideia. E aí o Internacional tem uma força por não ter anuidade, mas vem aqui somente usando dentro do Pão de Açúcar. E o Platinum, que tinha uma conversão exatamente igual ao do Black, a diferenciação era apenas os benefícios da Mastercard Black contra o Mastercard Platinum, acabou que o Platinum ganhou o seu próprio portfólio de benefícios, ficando com 1.5 pontos por dólar gasto, e o Black com 2 pontos a cada dólar gasto. Anuidade 405 no Platinum, anuidade 650 para o Black. E aí, o que você me diz agora dessas versões? Lembrando que os cartões mudaram de cores, agora os cartões do Pão de Açúcar são todos na vertical, sendo verde e abacate, esse verde aí que vocês estão vendo na tela do vídeo, tanto para o Internacional quanto para o Platinum, e o Black se manteve Black. E aí? Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou dessas mudanças, se você continua com o cartão Pão de Açúcar que você está usando, se você gostou dos benefícios, da novidade, o Itaú trouxe aos cartões Pão de Açúcar na cor verde e o Black se mantendo Black. E a pontuação do plato alterando aí. O que você me diz sobre isso? O que foi sobre esse assunto que nós tratamos aqui no canal hoje? Essas mudanças do cartão Pão de Açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alex, membro Black do canal, aí o Alex do Rio de Janeiro, agora São Paulo, né Alex? Um abraço para você também. Dalton Luiz, um grande abraço, meu amigo. Gabriel Alves, um grande abraço. Você antenado com Anderson Dick, um abraço, meu amigo. Clóvis Juliano Jr., um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.